Música Alô, uma novidade muito especial, vai no youtube não pesquisar, canal lutas top E dá o enter, olha aqui ó, canal lutas top, ele já aparece aqui no segundo lugar aqui junto com o McGregor E os lutadores, canal lutas top, clique aqui, é o canal que vai entrar novamente no ar Isto mesmo, canal lutas top, ou venha pelo canal Ou venha pelo canal Corrida PC, ou venha pelo canal Corrida PC, clique aqui Já na aba do canal, vem aqui lutas top, e vai reto para o canal, lutas top Fique ligado, se você gosta da nossa apresentação aqui do Corrida PC É fã aqui do canal Corrida PC, venha se juntar com nós aqui no canal lutas top Se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, para ficar por dentro agora da primeira luta Que eu vou postar inédita de MMA aqui no canal Vai ter do WWE, vai ter também do Mortal Kombat Vai ter várias lutas MMA, tudo aqui no canal lutas top Venha se juntar com nós, vocês, fazer parte aqui também Vai ser apresentado pelo God e por mim também Venha fazer parte aqui com nós, fiquem com um pedaço do trailer É verdade, isso é verdade Tchau, tchau. Venha fazer parte conosco aqui no canal Lutas Top. Será apresentado por Luke Gold do canal Corrida PC. Venha fazer parte aqui se você é fã do canal. Valeu? Deus abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí